O Instituto do Meio Ambiente divulgou nesta semana mais um relatório de baunabilidade. Os dados apontam que 68,8% dos pontos analisados em Santa Catarina estão próprios para banho. O relatório de baunabilidade divulgado esta semana pelo Instituto do Meio Ambiente aponta que dos 237 pontos de análise, 163 estão próprios para banho, mantendo a média da temporada que é de 69% dos pontos sendo considerados balneáveis. Em Florianópolis, dos 87 pontos analisados, 62 estão em condições de receber banhistas, representando 71% das análises. A média da capital durante a temporada é de 78% de pontos próprios ao banho. Em Jaguaruna, Laguna e Imbituba, todos os pontos analisados constaram como próprios ao banho. Em Garopaba, a Praia Central voltou a receber o selo de imprópria ao banho na região em frente à Avenida dos Pescadores. Durante a temporada de verão, o IMA realiza a coleta semanalmente e divulga os relatórios no site ima.sc.gov.br. Vamos lá. Vamos lá.